Então pessoal, eu comprei aqui um amplificador AMW Custom 30R, esse aqui é o site da Eletrolegal, a loja que eu comprei é o amplificador, eu comprei uma guitarra também e uma pedaleira também da loja WebGIS, que são do mesmo dono. Esse aqui é o modelo 20R, eu não achei o 30R no site, mas é bem parecido com esse aqui, só que é a versão 30R. Eu vou fazer o unboxing dele, tá aqui a nota fiscal, ele custou R$371,99, o frete deu uns 30, 40 e poucos pra Curitiba, e ele tá aqui, chegou nessa caixa. Vou abrir e fazer o unboxing, depois eu vou postar o vídeo do som dele e da pedaleira da Digitech RP360 XP, que eu tinha prometido fazer o review também, botar o som dela e não botei até agora, daí eu vou fazer a gravação dela, provavelmente vai estar nesse vídeo aqui, nesse mesmo vídeo, o som dela com a... ela microfonada e ela... E ela direto na... pegando o som USB, direto na linha dela. Então a caixa... vem essas paradas aqui no canto, nos oito cantos, aqui embaixo também tem. Dentro vem um manual... em inglês. GC30, Guitar Amplifier. E dentro da caixa também tem a... vem a... o cabo de energia, padrão novo, 3 pinos. Vou mostrar o tamanho do cabo. grande. Umificador. Dá um metro e seis... mais de um... mais de um metro e setenta de cabo, mais ou menos. Dá mais ou menos isso, né? Uhum. Isso aqui é a versão de 110 volts. Deixa eu ver se tá certo. Se não diz alguma coisa. Não diz nada na caixa. Mas é pra ser a versão de 110 volts. parece que você tá com um... Fender... parece que você tá com um Fender. Tem um tecido na frente. Um trançado. Não sei que material é esse. Os controles... brancos... Brancos... Ahm... Parece bom. K9 do estilo dos Meteor. Input. Futswitch. Fone de ouvido, tudo P10. Ahm... Auxiliar aqui pra... pra som externo. Controle de... de drive. Volume e ganho independente. Chave pra seleção do... do canal drive ou... normal. Volume geral. Reverb. Reverb. Segunda informação é de mola. Equalização três bandas. Baixo, médio, agudo. Ahm... Uma... Alça... Normal também. É bem parecido com... Eu tinha um Fender 25R. É bem parecido com um Fender 25R. Até as... As cantoneiras de ferro. Embaixo. Atrás... É... Fechado. Versão 120V. Aqui a entrada. Fabricado na China. Aqui tá escrito... Fabricado na China, mas acho que é montado aqui no... No Brasil, não sei. E... Depois eu boto... Daqui a pouco eu boto então... Testando o som dele... E da... Verdadeira. Obrigado. Alça... E aí... E aí...